A Juliana que morreu ontem, da menina, é a Clara, né? A Clara Nery está com o irmão da menina que morreu ontem de uma maneira brutal na saída do colégio. O sujeito que é suspeito é o ex-namorado dela. Pois não, Clara Nery? Pois é, Datena, a gente segue aqui no cemitério de Pindamonhangaba, interior de São Paulo, onde acabou de acontecer nesse exato momento o enterro de Juliana, 19 anos, que estava estudando para se tornar enfermeira, inclusive, inspiração dela era o irmão que está ao vivo aqui com a gente, o Renan, que quer fazer, né? Já fez um apelo aqui e pede por justiça, né? Não é isso, Renan? Com certeza, é. Primeiramente, boa tarde a todos, boa tarde a Datena, boa tarde ao Brasil. Primeiramente, agradeço ao programa da Voz, a mais um caso, a mais uma crueldade. Nós somos, todo mundo lá em casa, somos fãs do programa, fãs do Datena. E, com certeza, agradecemos a oportunidade de dar voz a, infelizmente, não vai ser o primeiro e nem vai ser o último caso desse. De crueldade de uma, mais uma mulher vítima de um namorado, de um relacionamento doentio, de um relacionamento que resultou numa extrema crueldade em uma pessoa totalmente inocente. O que vocês querem é a justiça, né? Que, inclusive, a informação que a gente obteve da Polícia Civil é que esse rapaz, o principal suspeito, é menor de idade. Sim, o principal suspeito é o ex-namorado dela, que, essa semana, os dois acabaram tendo aí um término do relacionamento, cujo qual ela não havia falado nem pra mim, nem pra minha mãe, nem pra ninguém em casa, né, comunicado sobre esse término. E hoje a gente recebeu alguns prints de umas conversas entre os dois, antes dela ser assassinada, em que ela falava sobre o término do relacionamento e a não aceitação dele. Então, assim, nada vai trazer ela de volta, nada vai nos consolar, nada vai sarar a dor que a gente tá sentindo. Mas a gente pede justiça. A gente pede justiça porque é mais um menor de idade, é mais uma pessoa que, provavelmente, daqui a pouco tempo, vai ficar livre, leve e solto, e é minha irmã sepultada pra sempre, sem a gente nunca mais poder olhar nos olhos dela. Então, aqui eu aproveito a audiência do programa, aproveito a oportunidade em apelar, fazer um apelo ao Brasil, né, que atentem para as mulheres, que as mulheres denunciem, que as mulheres busquem ajuda psicológica, ajuda da família, porque a minha irmã foi uma vítima e ela não quis falar pra gente, porque ela sabia que ia envolver todos nós irmãos, ela sabia que ia envolver toda a família, e ela não quis, ela se calou, e por se calar, a pessoa acabou se aproveitando disso e fez essa crueldade com ela. E essa toraca de mensagem tinha um tom ameaçador, né, e isso? Sim, ele fala alguns palavrões ali na mensagem, que eu não vou falar aqui, mas o tom em que ele falava é que, assim, você não vai terminar comigo, vamos ver se você vai terminar mesmo, mais ou menos nesse tom. E eu não sei exatamente o que aconteceu, né, a minha irmã não se abriu comigo, não se abriu com ninguém, ela aguentou calada, né, e ontem acabou culminando em tudo isso, e o principal suspeito é esse ex-namorado dela, que até então era o namorado dela. E o pai viu a cena toda, não é isso? Sim. A minha irmã estava cursando o curso de auxiliar e técnico em enfermagem, que eu também sou técnico em enfermagem, sou condutor de ambulância, e a minha irmã, ao sair, ao término do colégio, né, por volta das 10 horas da noite, ela, o meu pai, às vezes ela ia de bicicleta, às vezes ela ia a pé, às vezes eu mesmo levava e trazia, o meu pai levava e trazia, e ontem meu pai levou e foi buscá-la, né, e quando ela tocou na maçaneta da porta do carro para entrar no carro do meu pai, veio esse, nem ser humano, uma pessoa dessa, por trás, e alvejou ela com dois tiros pelas costas. Deu um tiro nas costas dela, ela caiu, e posteriormente, quando ela já estava caída, efetou mais outro na cabeça dela. E meu pai presenciou tudo isso. Ele chegou a, no momento, procurar ajuda, porque ela acabou morrendo no local. Sim, foi constatado óbito no local, pela equipe do SAMU, pelo médico do SAMU. Como foi na frente de uma escola de enfermagem, então ali tinha professores, tinha coordenadores, tinha tudo. E agora que o coordenador da escola do Tablô, a Patrica, agradeço a ele, toda a ajuda, ele disse que tentou ajudá-la, que verificou os sinais, mas enfim, infelizmente já não tinha mais nada a fazer por ela, e foi só a espera da polícia, da perícia e tudo mais. Clara! Como é que a Juliana era, né, porque você era o irmão, o melhor amigo, inspiração dela. Sim, Datena? Só para dizer para o Renan, que a hora que ele quiser parar a entrevista, ele pode parar. Porque a gente aqui não fica explorando as pessoas, mas ele quis falar. Diz que é fã do programa, e ele passou uma mensagem muito importante para reforçar. É importante que você diga para ele exatamente o que eu estou te dizendo. Ele passou uma mensagem muito importante, só para reforçar o que ele disse, 99% das pessoas, 99% das pessoas que morreram, das mulheres que morreram, tinham sido ameaçadas antes, 99%. Ela, para não provocar uma reação maior da família, ela não falou para o Renan nem para os irmãos, que os irmãos iam reagir de uma forma que seria, segundo ele, mais brutal. Iriam defender a irmã. Mas a melhor coisa que tem é falar para a família e falar para a polícia também. Mas 99% das mulheres ameaçadas de morte morrem. Por isso tem que falar para a família e por isso tem que falar, obviamente, também para a polícia. Mas repita exatamente o que eu falei para você e aqui as minhas condolências a ele e a família, já que eles assistem o Brasil Gente. E agradeço a ele pela audiência, mas sinto a dor próxima do que ele sente. Na hora que ele quiser parar de falar, ele pode parar. Pois não, Clara? Pois é, Datena. O Renan, o Datena está prestando as condolências. Disse que, importante recado que você passou, porque 99% das mulheres que foram assassinadas tinham sido ameaçadas antes. Ela falou para você ficar à vontade se quiser parar a entrevista. Mas como você tinha falado antes com a gente, você queria falar aqui ao ar, pedir justiça e também falar sobre o seu luto. Como era a Juliana, como você estava falando também, não é isso? Obrigado, Datena. Aproveitando a oportunidade mais uma vez. Você é uma mulher que está sofrendo no seu relacionamento. Busque ajuda, busque conselho, busque a família. E falando da minha irmã, assim, o velório fala por si só. Movimentou quase que a cidade toda. Pessoas de vários lugares, coordenadores de onde eu trabalho. Pessoal do SAMU, agradeço ao coordenador Eduardo Piveta, do SAMU, aqui de Pina Mojangaba. A gente agradece também a polícia militar, a polícia civil aqui de Pina Mojangaba, que a gente confia na justiça, confia na polícia, confia na justiça divina. E a Juliana é uma pessoa, assim, eu sou suspeito a falar, né? Uma pessoa adorável. Por onde ela passou, por onde ela passava, ela carregou consigo carinho, respeito e admiração das pessoas. E ia seguir uma carreira de salvar vidas e acabou tendo a sua própria vida ceifada de uma maneira trágica. Ela era carinhosa, que estava estudando, tinha muitos planos e sonhos, como você falou, inclusive, salvar vidas. Sim, ela comentou comigo várias vezes e fez, aliás, fez curso de APH comigo, atendimento pré-hospitalar, de resgate. E ela manifestou pra mim várias vezes a vontade de fazer parte do SAMU, de entrar para o SAMU. Ela falou que, enquanto, quando ela se formasse, ela já ia arrumar um emprego e ia seguir a sua vida. Inclusive, ela tinha planos com esse rapaz. Ela falava pra gente, pra família, que quando ela concluísse o curso, ela ia se formar, ela ia trabalhar e ia embora com esse rapaz. Agora, até então, por enquanto, é um suspeito, a gente não pode, principalmente menor de idade. Mas a gente já tem quase certeza, porque, segundo informações colhidas que a gente recebeu da própria polícia, eles estão no encalço e a pessoa se encontra foragida. Então, se está foragida, é porque deve. Então, se está foragida.